Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Coritiba, tudo bem? Espero que sim. Eu quero, neste vídeo, comentar com vocês sobre o Marcelino Moreno, um jogador que eu acompanhei a trajetória dele pelo Lanús, desde quando eu estava na base do Granate, e também quero falar sobre outros jogadores, sobre a chegada do Robson e outros que chegaram ao coxa. Eu estou acreditando que a equipe possa ter um 2023 muito melhor do que 2022, os sinais são muito positivos. Acho que a visita ao mercado que o coxa está fazendo é de muita relevância. São jogadores com perfis de encorpar a equipe, gerar corpo para a equipe e gerar também competitividade para a equipe. Isso é muito interessante. Competitividade foi o que faltou em alguns momentos para o coxa em 2022. Foi muito difícil a permanência, muito difícil. E o que é muito interessante é que os dirigentes do coxa estão entendendo que precisam agir, precisam fazer boas contratações, porque, do contrário, as dificuldades de 2022 podem ser perfeitamente iguais, ou até maiores do que foram. As dificuldades de 2023 podem ser iguais ou maiores do que foram as dificuldades de 2022. Então, o coxa precisa reagir aos desafios colocados pela primeira divisão. Essa reação precisa ser relevante também, precisa ser a altura dos problemas colocados em campo. Se não for assim, a equipe não vai permanecer. E, além disso, a gente não tem que pensar somente em permanecer. Isso não é só de um campeão brasileiro, que simplesmente tem que esperar alguma coisa a mais, não é somente permanecer. O que é possível conquistar também? É possível conquistar alguma coisa? É possível conquistar... Vamos lá. O que é possível é apenas, apenas, e tão somente, é conquistar uma vaga na Sul-Americana. Ok. Está perfeito. Não, dá para conquistar uma vaga na Libertadores de América. Perfeito. Dá para conquistar o Campeonato Brasileiro. Perfeito. É claro que algumas dessas pretensões podem ser absurdas. Conquistar o Brasileiro neste momento parece absurdo. E a Libertadores parece muito difícil. E a Sul-Americana parece muito impossível. A questão é, tem que definir. Tem que definir algo. A reação dos dirigentes e do Coxa em 2023, para 2023, não podem, por exemplo, configurar uma equipe apenas com a preocupação de ficar. Tem que querer alguma coisa a mais. O que eu quero a mais? Esse, um pouco a mais, no caso, pode ser no mínimo. Aí é a Sul-Americana, gente. E como o Coxa está voltando aí, se 2023 vai ser a segunda temporada consecutiva do Coxa, na primeira divisão depois da queda, vamos combinar que também vai ser bastante interessante, bastante relevante, se a gente pensar que hoje está muito complicado montar equipes para serem muito boas, assim, de uma hora para outra. Tem dificuldades que uma equipe como o Coxa tem, que pode voltar muito fragilizada na Série B. Hoje, quando a equipe volta, a volta muito fragilizada, como nós sabemos. Vamos falar, então, sobre o Marcelinho Moreno? Uma contratação que me agradou muito. É um jogador que puder pintar em outras equipes aqui, acabou pintando no Coxa. Muito interessante. Acho que a visão de mercado foi legal de buscar esse jogador lá na Major League Soccer. Antes, contudo, de falar dele, especialmente, quero só chamar a sua atenção aqui para o fato de que este vídeo tem um patrocínio, gente, do UnFootball, que é um aplicativo de futebol espetacular para você que não conhece, né? Que apresentou para a gente o melhor da Copa do Mundo, terminado a Copa do Mundo. Estamos agora com o mercado de transferência, que está realmente muito forte para algumas equipes, inclusive para o Coxa. O UnFootball é interessante porque você vai ter todas as notícias no mercado de transferência, jogador que está sendo especulado, que pode chegar, que chegou ao seu time do coração. Ó, pintor jogador no Coxa, você pode ir lá no aplicativo e colocar na pesquisa do UnFootball o nome do atleta que o aplicativo vai te entregar, inclusive, a última temporada deste atleta, né? Além disso, gente, as competições europeias estão voltando. E você pode ter várias delas aqui na tela do seu celular. A Bundesliga, que é a principal, tá? Mas também competições como a da Irlanda do Norte, a Cazaquistão, Polônia, Dinamarca. É impressionante, gente. Até mesmo o campeonato japonês você pode ter na tela do seu celular através do UnFootball. É impressionante, né? Então, se você não tem, usa o link que está na descrição do vídeo e também do comentário fixado, tá bom, gente? É isso, então. Vamos lá, ó. Então, vamos falar sobre o Marcelino Moreno. O Marcelino Moreno, jogador, como eu disse, eu vi nascer na canteira do Longos. Eu tenho esse trabalho aí com o futebol centro-americano, como vocês sabem, já há um bom tempo, né? Tem muita gente no Lanús que me informa sobre os jogadores que estão pintando ali na base, né? É um jogador que, quando sobe para o time principal, ele demora um pouquinho para se conectar com o melhor do seu jogo. Evidentemente que ele chega para um ambiente bastante intimidador, porque o Lanús tem muitos bons jovens, né? E ele não consegue entregar, no início, tanto futebol, tanta qualidade do seu jogo como entregava na base. Pouco a pouco isso foi com tudo acontecendo, né? Ele foi melhorando e acabou sendo negociado para o Major League Soccer, né? Na Major League Soccer também chegou ali um pouco intimidado, mas logo, logo foi serapitando. Fez uma temporada de 2022 muito boa, na minha opinião, né? É um jogador que, assim, é muito bom na construção das jogadas. É um jogador que participa muito ativamente da construção da jogada a partir do meio de campo, né? Ele participa da etapa inicial dessa construção, sendo aquele cara que pega essa bola para fazer um passo qualificado ou para conduzi-la de alguma maneira. Ele participa da etapa secundária da construção, quando o cara que recebe essa bola ali numa situação de fazer um passo ali, dar uma assistência ali para alguém, ou então, ou uma pré-assistência. Ou então participa da etapa final da jogada, né? Quando ele recebe para finalizar ou dar essa assistência também para a finalização para o gol. É um jogador muito ativo nessas três etapas aí do processo de construção das jogadas, né? É um jogador berço, que tem 27 anos de idade, tem 1,68m, 1,69m. Há uma divergência em relação a isso. Eu fico com 1,69m, no caso, né? É um jogador de muita movimentação, se movimenta muito pelo terço final do campo, gerando inúmeras variações, percorre vários espaços no terço final, gerando aproximação com outros jogadores e aí, nesse sentido, gerando relevância para a jogada da equipe, né? Facilitando um, dois, né? Facilitando aquele toque no imboi, né? E toque e me apresenta um pouco ali as costas dos agueres para receber essa bola. É um jogador que facilita todos esses processos aí. Ele consegue jogar muito bem pelo setor direito do campo, né? Ele é destro, vai até o fundo do campo, aprofunda mesmo e faz o passe, em geral, o passe rasteiro e para trás, o que é muito interessante, porque ele também favorece muito as variações de jogo ali. Em geral, a zagueirada está sempre esperando esse passe por elevação. Quando o jogador vai até o fundo do campo, né? Quando ela vem rasteiro e para trás, em geral, quebra muito ali a expectativa dos marcadores adversários, né? É um jogador que, quando é colocado no setor esquerdo, ele costuma ser grau meia, nem sempre vai ao fundo do campo. Em geral, faz aquela diagonal buscando a situação favorável para o arremate ou então para um passe ali, um passe vencedor, digamos assim, né? Então, é também um jogador que pode ser o portador dessa bola como condutor pelo corredor central, né? Enfim, é um camisa 10 que também pode fazer esse trabalho. Agora, é um camisa 10 que ele conduz essa bola, ele tem habilidade, sobretudo com o pé direito, mas quando a marcação chega muito forte, ele costuma fazer um passe mais qualificado, né? Então, o que acontece? É um cara que tem um entendimento, por exemplo, do momento de soltar essa bola ou de ficar com essa bola, porque ele não é muito forte fisicamente. Esse é um problema do Marcelino Moreno, sempre foi, né? Ele tem um metro 69, como eu falei, um metro 68, um metro 69, o jogador fisicamente não é dos mais fortes, né? Então, o que ele faz? Ele conduz essa bola até quando chega ali na proximidade da área, porque ali a marcação fica muito mais forte, geralmente tem a aproximação do zagueiro, e nessa hora ele costuma fazer o quê? O passe. Ou seja, ele segura essa bola até o momento, né, gerando atração, até o momento em que ele pode soltar uma situação muito mais favorável. Ele tem esse entendimento, isso é muito bom, é o que mais evolui na visão de jogo do Marcelino Moreno e no próprio futebol dele. É um jogador nesse sentido que mostra que ainda pode entregar muito mais, né? Entrega algo já muito relevante, mas mostra que tem um potencial aí para entregar muito mais na carreira. É um jogador que certamente a gente olha para ele e percebe claramente que o Marcelino Moreno é um jogador que ainda não entregou tudo, como eu disse, né? É um jogador que tem muita coisa ainda para apresentar no futebol e pode ser perfeitamente no coxa, que ele vai apresentar já parte daquilo que se espera dele, ou seja, uma reconexão com aquilo que ele já fazia quando estava na base do Lanús, né, gente? Gosta muito dele, acho que é um jogador que evidentemente vai chegar para uma equipe que poderia gerar alguma dificuldade de adaptação, só que o jogo dele, a maneira como ele joga, se deslocando, atacando o espaço, o outro aqui está se movimentando muito bem no texto final, combina muito bem com o quê? Combina muito bem com o jogo que as equipes do Antônio Oliveira costumam praticar. E nesse sentido, né, então a tendência é maior a se adaptar ao coxa do que a outras equipes por causa da maneira como o técnico Antônio Oliveira gosta que a equipe jogue e a maneira como ele deverá fazer a equipe do coxa jogar. Então nesse sentido, para mim, em tese, tá gente? Em teoria, sempre em teoria, porque tem questão de adaptação e tal, em teoria, belo reforço no Curitiba. Belo reforço, muito bom reforço do Curitiba, na minha opinião. Se nós olharmos agora para outras contratações que chegarem no coxa, o coxa já tem jogadores como o Aleph Manga, que foi importante na temporada. O Ilha Pótica é um jogo que chegou para mim para sem reserva, pode entrar em velocidade pelo lado do campo, pode até trabalhar como falso nova em boas situações. Tem o Rodrigo Pinho, que é um daqueles centroavantes ali que estava no futebol português, que pode chegar, pode... É muito bom de área, mas também não joga somente dentro da área, joga também fora dela, né? Pode ser um segundo atacante, é um jogador que faz seus gols, mas que tem um futebol muito bom, tem um trabalho muito bom ali, à frente da área também. Pode ser interessante, jogador que pode entregar também bastante alegria para você, torcedor do coxa, em 2023. O Júnior Urso é um volante que foi disputado aí, inclusive pelo Vasco da Gama, o Vasco da Gama pensou em contratar em algum momento. É um volante de box-to-box, que chega à frente, carrega essa bola pelo corredor central ali, chegando ali, pisando, inclusive, muitas vezes na área. É um jogador que teve momentos muito bons como estava no Corinthians, né? Outros, entanto, eram de altos e baixos, mas os momentos bons dele eram realmente momentos muito bons, né? Na Média League Soccer foi bem, né? E chega também aí, acho que também em tese é uma boa contratação. Este é um jogador que encorpa a equipe, tá, gente? Um jogador que dá muito corpo para a equipe, o Júnior Urso, né? O Vitor Luiz é um lateral, tem uma certa identificação, inclusive, um lateral que entrega ali aquilo que, em geral, se espera dele, né? Não tanto absurdo assim, mas também é um jogador que entrega o mínimo daquilo que se espera dele, entrega com pura facilidade, né? E, para finalizar, o Robson, né? Acho que o Robson foi um jogador de contratação. Um jogador que já foi do coxa, um jogador que, às vezes, né? Ele tem dificuldade para finalizar com mais conexão, né? Se precipita um pouquinho, tal. Mas, em geral, toda temporada, ele entrega um número de gols. É um fazedor de gols. Ele faz gols. Ele pode perder muitos gols, mas ele faz gols. Além de tudo, é um jogador de muita entrega, muita dedicação. É um jogador que dividia opiniões ali na torcida do Fortaleza, mas era muito difícil não haver o carinho pelo Robson. Pela maneira como ele se entrega, pela garra, pela vontade, pela disposição. Um grande profissional, muito sério, mas muito sério mesmo, né? Que, na minha opinião, se nós olharmos para o que ele faz dentro de campo, tirar essa coisa dessa idade, tal, tudo mais, tal. A gente parar e pensar só o futebol que o Robson apresenta, eu acho que ele é um bom reforço para o Coxa. É um bom reforço, sim. É muito bom reforço e, na minha opinião, deve chegar para ser titulado o Coxa. Nesse sentido, na minha opinião, o Coxa está montando uma equipe muito interessante, sim, para 2023. Uma equipe que pode ser muito mais competitiva do que foi essa de 2022. E, em virtude disso, o Coxa não somente tem chance de permanecer ao final do campeonato na elícita do futebol brasileiro, como também tem condição até mesmo de conseguir conquistar alguma coisa a mais, né? Essa alguma coisa a mais vai ficar por conta também dos desafios, da superação em torno dos desafios da temporada, né? E também da adaptação desses jogadores que estão chegando e de outras coisas mais, de outras circunstâncias que envolvem a temporada de uma equipe de futebol. Mas, em tese, tem condição não somente de ficar, mas tem condição de ficar e entregar um pouco mais para a sua torcida, que merece muita felicidade, até porque sofreu demais quando a equipe estava na segunda divisão. Tá bom, gente? Então, essa é a minha avaliação. Marcelinho Moreno, em tese, muito boa contratação. Robson, também boa contratação. E os outros jogadores que chegaram, para mim, são jogadores com perfis de construção de equipe competitiva. E ser competitivo no campeonato brasileiro é tudo, gente. Absolutamente tudo que o Coxa precisa. Porque se não puder superar os adversários na qualidade técnica, precisa igualar, no mínimo igualar. Ou, pelo menos, superá-los na competitividade. E nisto, na minha opinião, esses apostos vão contribuir demais para o Coxa. na temporada de 2023. Tá bom, gente? É isso.